Música Doutor Oswaldo Scalese, qual o principal detalhe dessa operação que foi desencadeada no início da manhã de hoje pela Polícia Federal? O que pode ser falado para a imprensa? Bom dia a todos inicialmente, na manhã de hoje a Polícia Federal deu o cumprimento aos mandados da segunda fase da Operação Força União que apura o envolvimento de indivíduos na morte do agente penitenciário federal ocorrido em abril de 2017 Na manhã de hoje foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária em razão dos demais indivíduos identificados nessa segunda fase da operação Com relação aos detalhes da operação, o envolvimento dos policiais federais e de outras forças de segurança que foram importantes na ilustração e na deflagração da operação no dia de hoje serão detalhados pelo delegado Elano, chefe da delegacia de Monsorói, coordenadores das investigações Doutor, dois mandados foram os cumprimentos desses mandados E mais, foram presos mais de duas pessoas? Sério, foram cumpridos dois mandados de prisões temporárias e 10 mandados de busca e apreensão Todo mandado foi cumprido com êxito, foi encontrado uma quantidade bem relevante de dinheiro, mais de 19 mil reais Os preços estão sendo ouvidos para fingir, elucidar alguns fatos que ficaram em aberto com relação à investigação Continua a investigação, não finaliza agora, é uma fase que a gente precisaria concluir, que não foi concluída na primeira fase E no decorrer do dia, novidade pode acontecer e no decorrer das investigações, que a gente não está com prazo de conclusão ainda Ainda deve acontecer algumas informações, geram algumas informações que podem relucidar algumas coisas que ficaram pendentes na investigação Doutor, os cumprimentos dos mandados foram alguns e outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, quanto somente em Monsorói, especificamente? Não, a primeira fase houve cumprimento em outros estados, realmente o cumprimento em São Paulo, mas nesse exato momento dessa fase foi só em Monsorói No caso dos 10 aqui em Monsorói, e os 2 em Monsorói, e isso A participação desses suspeitos é a participação direta nesse município, na investigação? Não, a gente acredita que a participação pode ter sido de uma forma direta ou indireta A gente ainda está elucidando para chegar a essa conclusão, mas durante a inquirição dessas pessoas, informações colhidas, a gente vai chegar à conclusão Isso seria uma participação direta, ou participação direta, ou quem sabe nenhuma participação A indivídua que a prisão é meramente temporária, com fim de colhedoras A ordem para executar o agente partiu de onde, você já sabe, tem ideia? É, na primeira fase da investigação, foi concluída que a ordem partiu do primeiro comando da capital, em São Paulo E toda essa cadeia de comando, desde São Paulo até chegar em Monsorói, essa primeira fase foi toda concluída em um outro inquérito Essa segunda fase seria a pergunta para a gente chegar no provavelmente dos executores, quem realmente executou o agente PT-0 federal E como partiu, essa ordem de matar a gente, ela foi aleatória ou foi específica para o agente em Monsorói? Não, não foi aleatória, na verdade ele teria sido um alvo mais fácil para ter sido assassinado Não seria nada contra a pessoa do agente PT-0 N Apenas ele era um alvo fácil de ter sido identificado e executado e pouco foi feito Ou seja, a facção determinou que matasse um agente, não importava quem? Exatamente Mais de um, assim, em termos de quantidade, ou seja, eram um, dois, três agentes no país? Existe, a princípio existe uma ordem para matar dois agentes PT-0 por uma unidade, né? Ninguém sabe se... São cinco, então seria dez Mais ou menos isso Então, mais ninguém sabe se essa ordem ainda existe, se se concretizou em alguns estados, se foi mera coincidência Mas aqui teria sido para matar um agente PT-0 na época e foi feito com um agente PT-0 em Nesta fase atual, doutor, os dois mandados de prisão que foram cumpridos aqui em Monsoró Os dois suspeitos, eles estariam ligados a uma mesma facção ou algum deles não estaria ligado a uma facção? Não, naturalmente, quem participou diretamente teria algum envolvimento com alguma facção E, presumivelmente, é a facção do primeiro comando da capital Seriam a mesma, os dois e os suspeitos? Não necessariamente esses dois, então aqui seriam dessa facção Mas poderia ter, no mínimo, algum envolvimento logístico Não necessariamente seria da facção Alguma proximidade As inspeções que foram cumpridas nos mandados foram na comunidade onde o cargo, o cargo, o cargo, o cargo, o cargo O cargo, o cargo ou o cargo, o cargo ou o cargo ou o cargo ou o cargo ou o cargo? Não, um deles foi cumprido na comunidade onde houve execução E outro não Outro não teria relação com a favela do Ouro Negro próprio em que dito Seria alguma pessoa que teria alguma outra relação com o fato Mas não necessariamente seria residente o morador lá do Ouro Negro Pessoas já ligadas, esses suspeitos já seriam pessoas ligadas ao mundo do crime? Teriam passagens pela justiça estadual? Um deles teria uma passagem Doutor, algum deles teria, assim, a princípio, confessado participação direta no crime? Não, nenhum dos dois confessou Muito menos afirmaram saber quem teria envolvimento Negam, desconheceram, negam qualquer envolvimento Mas isso vai ser detalhado com o passar do tempo Algumas oitivas Outras pessoas que vão ser trazidas No decorrer das investigações Para confirmar se realmente teriam ou não participação Ou se teriam ou menos conhecimento Os dois presidentes serão encaminhados para a unidade prisional? A princípio iriam para a cadeia pública Ou então estão verificando ainda a possibilidade de ficar no prédio federal Poderam andar nessa tarde da segurança deles O envolvimento com o crime federal Ou propriamente com o agente PTC federal Ainda está sendo avaliado isso aí A identificação deles vai se manter nisso em giro? A princípio sim, por enquanto sim E o fato de um dos suspeitos estar com mandado de prisão preventiva Foi decretado ontem pela justiça Isso muda em alguma coisa nessa questão da Polícia Federal? Não, não, não A gente está cumprindo simplesmente só o mandado de prisão temporária Doutor, eu tenho uma pergunta mais Talvez do país inteiro Inclusive do serviço inteligente Tanto da Polícia Federal quanto do pessoal do agente PTC Esse trabalho já foi realizado na primeira e agora na segunda fase Traz uma segurança para o agente PTC É justamente em dar uma pronta resposta aos acontecimentos E justamente evitar que novos casos do gênero ocorre Tanto que o caso ocorreu em abril do ano passado E desde então com a pronta resposta dada pela Polícia Federal Na identificação dos seus planejadores Das pessoas que arquitetaram o crime Pôde dar uma maior segurança Uma maior tranquilidade para os agentes presidenciários Principalmente aqui da região de Mossoró Que podem desempenhar o seu trabalho E sabem que os organismos, as forças do Estado de uma maneira geral Trabalham em conjunto para dar a resposta Que o crime não tem, não teria vez Não tem como ser bem sucedido Quando todos os organismos, todas as forças se unem Para combater esse crime Então até uma pronta resposta dada pela Polícia Federal Tanto naquele primeiro momento Com a identificação das pessoas que planejaram E arquitetaram a execução do delito E agora nesse segundo momento Que é a fase de assessoramento Daqueles que participaram de alguma maneira Prestando algum tipo de apoio logístico Para a concretização do crime Isso demonstra que a atuação Tanto no sentido de identificação e prisão dos responsáveis Como na identificação de possíveis novas ameaças Procura dar segurança aos agentes presidenciários de uma maneira geral Doutor, houve apreensão de materiais físicos Que teriam participação direta no caso? A princípio, não apreendemos os materiais Utilizados na área do delito naquele momento Entretanto, os setores de perícia Pelos policiais envolvidos na investigação Podem demonstrar links Podem demonstrar relacionamentos Que estamos procurando Porque a deflagração em determinadas fases das operações Ela busca justamente isso Apreender, analisar E depois identificar novos autores E novas provas a serem colhidas Doutor, em relação a específico Que é a questão do Mossoró Esse trabalho que a Polícia Federal Está fazendo de inteligência Chegando até esses homicídios Digamos assim Terminou por contribuir com o trabalho Que está sendo feito pela Polícia Civil E a Polícia Civil com suas investigações Contribuiu com essas investigações da Polícia Federal? Não, sem dúvida Sem dúvida As investigações que têm andamento A Polícia Civil Vai vir a casar com as investigações Que a gente está trabalhando Relacionada ao caso do M57 Federal Até porque a criminalidade em Mossoró Acaba se cruzando Seja numa atividade A, B ou C Então necessariamente Nossos autos de investigação Vão fechar com outras investigações Que a Polícia Civil deve ter andamento A investigação da Polícia Federal Em relação a Pode ter mais gente envolvida Além desses dois Que foram presos Nessa execução do agente Sem dúvida, sem dúvida Pode ter muito mais gente envolvida Que a gente não sabe